Quando o nosso filho crescer Eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol Que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu Em tudo que estava ao meu redor Que tu gasto na minha mão naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E como numa canção fizeste-me fora Ali Eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Ali Eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando eu ficar maior e quiser saber melhor Como é que veio ao mundo Eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao pleno Que era o meu desejo para a vida toda Que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa Eu soube que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa E eu soube que era amor para a vida toda Eu soube que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Eu soube que era amor para a vida toda Eu soube que era amor para a vida toda Eu soube que era amor para a vida toda Eu soube que era�će o meu desejo Eu soube que era que era doido Eu soube que era amor para a vida toda Eu soube que era ombros Eu soube que era amor para a vida toda Obrigado.